Eu errei, nós tínhamos falado na última live que eu participei semana passada que no primeiro ano do governo Bolsonaro a Caixa Econômica Federal tinha tido mais lucro do que nos oito anos do governo Lula, eu errei presidente, não foi só isso nós tivemos mais lucro do que nos oito anos do Fernando Henrique mais os oito anos do governo Lula, ou seja, no primeiro ano do presidente Bolsonaro foi mais lucro que nos 16 anos e eu vou falar uma coisa, é muito difícil eu fazer uma promessa mas eu acho, presidente, que nos quatro anos do seu governo a Caixa vai ter mais lucro do que nos 158 anos anteriores pode cobrar fazer rápido, já estou levando bronca aqui o que acontece é o seguinte, a Caixa nunca reduziu tantos juros nunca focou tanto nas pessoas mais humildes e é a primeira vez em dois anos e meio que eu tenho eu trago o papel aqui, mas é porque realmente a gente tem algumas coisas muito importantes a primeira a Caixa, antes dessa gestão gastava centenas de milhões de reais patrocinando o clube de futebol a gente acabou com isso e agora nós vamos investir 100 milhões de reais não tinha falado para o presidente ainda patrocinando as reservas ambientais sendo que pelo menos metade no Amazonas então nós vamos, presidente patrocinar 20 parques eu acho que o segundo maior vai patrocinar um só mas só a Caixa Econômica Federal com um terço do que se gastava em alguns